As exterioridades da religião não são garantia de idoneidade, bondade e retidão de caráter. Há muito diabo escondido por trás de batinas, hábitos religiosos, camisetas com o rosto de Cristo cruz no peito. A hipocrisia religiosa é um obstáculo terrível na vida de quem a põe em prática. Jesus fala sobre isso no Evangelho de hoje, dando um exemplo simples sobre a exterioridade religiosa expressada na oração de quem costumeiramente se volta para o céu e clama, Senhor, Senhor. Jesus diz que o fator decisivo para a nossa salvação é a prática da vontade de Deus, promoção da justiça, do amor, da paz, a prática da caridade, do acolhimento, do não julgamento. Se a minha oração não me transforma numa pessoa acolhedora, amável, gentil, caridosa, humilde e fraterna, ela não está gerando conversão em mim. Jesus diz que de nada adianta orar, profetizar, expulsar demônios em nome dele, se não tivermos uma conduta coerente com o que o Evangelho exige de nós. Resumindo, a nossa casca, a nossa pretensa bondade, a nossa vida religiosa pode até enganar as pessoas, mas não engana Deus. Ele enxerga o nosso coração, conhece as nossas intenções, sabe exatamente o que de nós já está ou não consagrado a Ele. Se digo ser uma pessoa religiosa, mas não produzo frutos que tornam mais harmoniosos os lugares por onde eu passo, eu ainda não passo de uma mentira, um ser desprezível, incapaz de fazer o bem a quem quer que seja, inclusive a mim mesmo.